As Mulheres do Monte Pira, pira, quanto mais chamava, mais ela fugia Chegando ao ordeiro, pira, 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 quanto mais chamava, mais ela fugia De uma vez a uma, caiu-lhe a cestinha, quebraram-se os ovos, fugiu-lhe a galinha As Mulheres do Monte, quando vão à vila, levam cestas de ovos, galinhas em cima As Mulheres do Monte, quando vão à vila, levam cestas de ovos, galinhas em cima